Salve galerinha da Crocs Games, tamo junto, Epic Games aí com mais jogos grátis, hoje Mais dois jogos grátis aí pra vocês, vamo lá hein, Custom Quest é um jogo gratuito, cê vai aqui em loja, vai lá no coisa, naquele esquema e entra no game Enfim, esse jogo é uma aventura de Halloween né, chamoso até pro final, bonitinho o jogo, cê escolhe seu herói, escolhe entre dois seus travessuras Através de três belos ambientes, cheios de humor e de história, elemento clássico da Double Fine, beleza? É um jogo divertido, engraçadinho, dá pra você se divertir aí e jogar direitinho, beleza galera? É para o Windows tá? Foi lançado em 2011 e a classificação nos Estados Unidos é para maiores de 10 anos É uma aventura misturada com RPG, beleza galera? Só vim aqui em Obter, ó, e pronto, aí você vai em Biblioteca e ele vai estar listado para você lá Tá? O próximo jogo da lista, vamo dar uma olhada aqui, é Soma Isso mesmo, Soma, já que já avisa que esse jogo é violento, tem cenas de sangue e tudo mais É um jogo de terror e ficção científica É, parece ser interessante, é uma história perturbadora sobre identidade e consciência e o que significa ser humano Bem sinistro pro sinal Foi desenvolvido aí, né, em 2015 A plataforma é o Windows e Apple Tá? É... Bem, é um jogador só Terror e narração Deve ser contando uma historiezinha aí Você vê que tem uns videozinhos sinistros aí Vale a pena você também conferir Beleza galera? E fique ligado aí, já deixa seu like, se inscreve no canal Acione o sininho Pra que você fique ligado nas novas, é, novos vídeos que nós vamos postar E ficar também, é, informado sobre os games que vão vir gratuitos na semana que vem Beleza? Tamo junto, é nóis Valeu! E aí E aí E aí E aí